Forte, Bretão! Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Uma bela visão este estádio. É dado o apito inicial, o jogo começa. Buscou o companheiro pelo alto. Meteu a bola para frente. Passou muito bem pelo alto. Matheus Ferraz. Para mim a falta foi bem clara. Mandou por cima. Armou o passo. Meu Deus, você não. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Chegou na marcação e recuperou a bola. Lourenço. E o time perde a bola no ataque. Abriu ali pela direita. Procurou alguém ali na frente. Jogou na frente para ver o que dá. Fez o lançamento para frente. Vem o passe. Vem o passe. A batida. Agora gol. Está aberto o placar. Isso é que é tempo de bola. Sobe se posicionar corretamente. Não estava impedido. E fez a festa. Caminho aberto. 1 a 0. O chute. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso do time. A metida de bola. Ele tem espaço para jogar. Ganhou por cima de cabeça. O lugar estava certo. Mas a cabeçada. Errada. A bola não entrou. Mas foi uma bela cabeçada. O primeiro de afogação teria feito o gol. O cara está dentro da área. Cheio de opção de passe. E resolve ficar segurando a bola. É hora de ser menos faminha. Sei lá. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se pode manter esse ritmo para o segundo tempo. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. E já estamos com o segundo tempo em andamento. O Ceará vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Bola enfiado entre a marcação. Chutão para frente. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Tentou o passe. E está armado contra-ataque. Ó, vem a batida. Defendeu. O homem é uma parede. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Chutou para longe para arrumar a casa. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Partiram da defesa para o ataque. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Lançamento por entra-defesa. Chutou. Gol. Ih, rapaz. Já tinha gente comemorando do outro lado. Agora tudo mudou de novo. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Passe perfeito. Impede o cara que sabe fazer gol. Acho. Um gol de empate e eles voltaram para o jogo. Dessa saber se eles vão tentar virar. Mandou lá para o ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, amigo? A batida. Perdeu. Que fase a dele, hein? O placar deve ter deixado o cara tenso. É o lance que ele perdeu. Partiu com a bola. Deixou para trás a defesa. Vem a batida. Vem a batida. Golaço. Uma pintura. Gol. Que golaço. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro jogueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-gope perfeito. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Que sufoco no finalzinho, hein? Mas, mesmo assim, garantiram a diferença de um gol. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. E aí Senhoras e senhores, E aí E aí E aí Obrigado.